Em especial por essa questão da comprança da população, eu acho importante vir aqui e fazer, não a defesa dos vereadores, mas a defesa do projeto e o esclarecimento do porquê que cada um desses vereadores, e eu quero aqui dizer a cada um dos nossos contribuintes do Daepa, cada uma da população aqui do Daepa, espero que cada um de forma pessoal possa entender. Primeiro quero desmentir aqui claramente o vereador Tiago, que falou claramente que teve aumento de 50% na taxa do Daepa. Tentinha que explicar quanto que isso reflete a taxa do esgoto da Daepa e quanto que essa mensagem realmente reflete. Eu tive a oportunidade de fazer hoje pela manhã e eu vou novamente apresentar. Nós apresentamos um cálculo aqui, que o aumento na taxa do esgoto, que seja de 50%, passando de 50% para 75%, representa na conta da água. Isso que é importante dizer, e eu estava dizendo aqui com os nossos vereadores, os nossos vereadores pediram, então, que fizessem esclarecimento para a nossa população. O aumento na conta da água como um todo está aqui, 16,5%, aproximadamente 16,5%. Esse é o aumento que teve na conta de água. Não é 50%, não é 75%. Por quê, gente? Porque, mais uma vez aqui, o recado, então, para os vereadores. Não se paga taxa de esgoto separado. Não existe contribuinte de taxa do esgoto. Existe contribuinte da conta do Daepa. Quando nós saímos na cobrança do esgoto, que hoje representa 50% para 75%, não é só dizer que essa elevação é de 50%. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque ninguém paga só esgoto. Quanto que isso representa na conta de água, volto a dizer, o que representa na conta de água, o que você contribuinte vai receber na sua casa, é um aumento de 16,65%. E esse é o aumento. E por que desse 16,65%, eu vou aqui, mais uma vez, colocar a posição dos vereadores, porque eles sabiam disso, né? E estão sendo ali, entre aspas, né, execrados, né, dizendo, ah, votamos a favor de aumento. Não, primeiro, eu quero ter coragem de dizer que no ano de 2020 não teve aumento do Daepa, nenhum centavo. 2020, o último aumento foi de maio de 2019, então nós ficamos de maio de 2019, sem reajustar para frente. Nós não reajustamos em maio de 2020, nós ficamos até novembro de 2021. Na verdade, nós ficamos em setembro, a partir de novembro, ou seja, quase dois anos sem reajustos da água. E por que isso, meus amigos? Porque todos os vereadores nos pediram na época. Prefeito, estamos em pandemia, não temos condição de fazer o reajuste. Então, atendendo ao grupo de vereadores da nossa base, nós optamos por não fazer o reajuste. Mas a conta chegou agora, chegou, gente, está tudo. Porque a conta de energia subiu o período, porque o diesel subiu mais de 100% de 2019 para cá. Então, o que os vereadores nos pediram em 2020? Em plena pandemia, em pleno período, o prefeito segura as contas de água. Não vamos reajustar. Vamos deixar para nós reajustar no final de 2021, quando estava acabando já a pandemia. E foi o que foi feito, gente. Então, eu acho que a atuação de patrocínio tem que saber realmente quem está defendendo ela. Então, não é esses vereadores que não administram nada, que não sabem absolutamente nada de administração, que debitar para um conjunto de vereadores que tem coragem de enfrentar com a administração para fazer uma gestão séria. Olha, o que é gestão? Nós podíamos, perfeitamente, nós estávamos comentando ali dentro. A gente podia ter ficado sem reajustar. Aí, nós vamos corrigir de novo a água do Daepa. Vamos deixar sem mais essa. O dinheiro que entra lá não está dando mais para pagar nada. Não dá mais para fazer o conservo das coisas e nem de oferecer uma água de qualidade. Quando nós tínhamos um fôlego de caixa, nós fizemos mais duas agricultoras, construímos essa reforca, fizemos a ampliação do Daepa, trocamos frota, fizemos tudo isso, porque conseguimos equilibrar o caixa do Daepa. Agora, três anos praticamente, quase quatro anos, porque de maio de 2019, preste atenção comigo, maio de 2019, maio de 2020, maio de 2021, maio de 2022, maio de 2023, cinco anos, nós tivemos pouco mais de 18% de aumento. A inflação do período, a correção do MPC foi muito maior do que isso. Por isso, nós atualizamos a conta em 16,5%. Essa é a razão. Nós ficamos um longo período sem corrigir para dar fôlego, para dar espaço para as pessoas. Infelizmente, nós tínhamos que corrigir agora. E eu não acho justo, né? Aqueles vereadores que estão lá, que são vereadores de posição, que são os projetos políticos deles. E eu não tenho nada contra isso, viu, Adriano? Cada vez que eu defende a sua bandeira. Agora, para defender o público, está aqui, ó. Porque é muito fácil. É muito fácil falar, não, foi aumento de 50%, foi aumento de 75%. Não teve aumento disso. É só falar a verdade. Se disser a verdade para você que o aumento na conta de água vai ser alto próximo a 16,5%, é o que vai acontecer. Agora, por que esse aumento? Já expliquei. E o que nós vamos fazer com esse caixa do talento? E eu quero dizer a cada um dos nossos vereadores aqui, Adriano de Paula, Eliane Nunes, Carlão, né? O vereador presidente Leandro, vereador Valtinho, Margari, Raquel, quero dizer a cada um de vocês que está nos acompanhando. Esse recurso, Adriano, é para nos possibilitar tratar a água. Porque nós conseguimos captar a água, nós conseguimos melhorar a água, mas nós estamos recebendo reclamação de um turno de água não tratada, de água suja, de água turba, de água com má qualidade. Só tem um jeito de fazer isso, um investimento. Para mim fazer esse investimento, eu podia pegar dinheiro em banco? Poderia. Se o da época tivesse capacidade para pagar, meu amigo. Mas não tem, porque na gestão passada, inclusive esses vereadores que estavam lá, ajudaram a financiar o da época. Individaram a entidade e ela hoje não tem condição de pegar dinheiro em banco. Por quê? Porque precisa ter capacidade de pagamento. Isso tudo nós estamos fazendo. Eu quero aproveitar, viu, vereador Valtinho, para esclarecer, gente, e vereador Marques disse em reunião que os recursos vão ser usados para pagar a festa da cidade. Pelo amor de Deus. Isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito comigo e com esses oito vereadores que estão realmente lutando e trabalhando pela cidade de patrocínio. O da EPA é uma autonomia institucional, é uma antarquia. Lá tem que sobreviver por conta própria. Não pode ter recurso do município e nem emprestar dinheiro para o município. O da EPA tem que ter autonomia financeira como tem própria. Se lá não tem essa autonomia, tem dois caminhos. Aqui eles querem propor, que é da privatização, né, Margari? E a nossa, que é de realmente recuperar a instituição. E é isso que nós estamos fazendo em 1º de janeiro de 2017. Eu quero deixar claro aqui que enquanto eu sou prefeito, o da EPA é nosso. Nós não vamos privatizar a EPA, não, Margari. Nós não vamos empregar para a Copasa, porque lá na Copasa, sim, Margari, a conta de água, além de subir mais de 50%, 60%, lá é a dor de água. Na Copasa, a conta é 75% mais cara. Lá, na Copasa, a taxa de esgoto é 90% a 100% da taxa de água. Aqui não. Aqui nós temos uma água muito mais barata com qualidade. Aqui, nos colocando de forma clara, prefeito, as pessoas estão sendo influenciadas por uma informação errada. Gente, eu estou aqui de público para dizer a cada um de vocês. Se nós não conseguirmos resolver o problema, nós vamos revogar. nós vamos cobrar só uns 50%. Nós vamos voltar. Mas nós precisamos ter, sim, esse recurso para tratar essa água, para fornecer água, claro, para fazer investimento nos bairros. Bairros, inclusive, que nasceram em gestões passadas e que não tem sequer o reservatório. Então, eu quero pedir a cada um de vocês que esteja nos ouvindo, que vai ver esse vídeo, pensa nesse momento sobre essa necessidade. Ninguém aqui, em sã consciência, como diz a Adriana de Paula, quer pagar mais aumento. Ninguém quer pagar aumento de imposto, não quer pagar aumento de tarifa de água, não, viu, Valdinho? Só que uma coisa, que a Raquel foi clara, ela é muito mais coerente, oferecer água de qualidade com preço justo. Ora, eu não estou oferecendo água de qualidade, não tem como investir, eu preciso é melhorar a qualidade da água. Vamos discutir essa qualidade? Vamos. É isso que eu quero enfrentar. Enfrentar essa capacidade para fazer isso. Então, eu quero pedir a você que me ouse. Primeiro, não tem aumento de 50%. Nunca teve, e nem de 75%, como foi falado. Esses vereadores estiveram conosco com uma reunião na semana passada, na segunda-feira. Nós discutimos números, os números são 16,5%. Ou seja, não tem reajuste maior do que esse. E por que isso? Porque nós ficamos três anos, seguindo para não dar aumento, para atender os próprios vereadores, que pediram. No momento da pandemia, no momento de muita dificuldade, não tinha como reajustar. Agora, a conta chegou, Leandro. Agora, nós precisamos equilibrar. Então, ainda estamos fazendo muita quim, às vezes, da necessidade, mas com esse número. E eu quero aqui reafirmar, para essas pessoas que fazem essa política, do quanto pior, melhor. Conosco, isso não vai embora. Comigo, enquanto eu compreendi, isso não vai dar certo. Por quê? Porque cada centavo que nós aqui arrecadamos, nós devolvemos em obra. E vocês vão ver as obras do Daepa e vão ver a qualidade. Porque eu realmente faço as coisas. não faço aumento aqui para não fazer obra. Nós estamos fazendo isso para melhorar a qualidade. E eu quero aqui terminar afirmando a cada um desses vereadores. A água do Daepa de patrocínio é uma das águas mais baratas de Minas Gerais. De Minas e, quem sabe, até do Brasil. É uma das águas mais baratas. De Minas, eu tenho certeza. É uma das cobranças mais baixas que tem. Como eu disse a vocês, quase 60% são consumidores que têm conta até R$ 50,00. Ou seja, para essas pessoas, a maioria na faixa de R$ 30,00, R$ 40,00 vai aumentar esse percentual. O que vai representar algo em torno de R$ 7,00, R$ 8,00 por mês. Então, não adianta. Nós queremos entregar a água de qualidade. Nós queremos investimento para melhorar a vida das pessoas. E eu quero mais uma vez, por que eu pedi mais uma vez para o coletivo? Agradecer, meus amigos, a coragem que esses vereadores tiveram. O Salitre não está aqui, mas que tiveram coragem de enfrentar os demais vereadores com argumentos pífios, sem verdade. Porque se depois pôs para a mídia falar a verdade, tudo bem. Finalizo dizendo, falar que aumenta a taxa de esgoto. Passou de R$ 50,00 para R$ 75,00, aí aumenta de 50%. Tem que saber o que é a taxa de esgoto na conta de água. Está pensando que a conta de água é só taxa de esgoto? Não existe taxa de esgoto cobrada separada. Então, a taxa, a cobrança na água é R$ 16,5%. É isso que é o cobramento. Para ser mais, precisa de R$ 16,65. é isso que vai aumentar, viu? Vereadores podem ter certeza de que nós vamos com toda capacidade justificar isso. Eu deixo a palavra franca se algum dos outros vereadores quiser manifestar. Adriana, Adriane, Carlão, presidente, em nome dos demais. Boa tarde, boa tarde, a imprensa que se faz presente. Levanta real e a verdadeira informação para a nossa população de patrocínio. Primeiramente, agradecer, prefeito, a seriedade dos vereadores que estão aqui hoje. O Salito não pode estar presente, mas quero justificar a ausência dele, do nosso compromisso com a cidade de patrocínio, juntamente com a administração tão séria que o senhor vem fazendo ao longo desses seis anos. As informações que foram levadas para a população não é uma real informação, tendo em vista que usa como oportunidade para se autopromover. Aqui sim estão os vereadores que lutam por patrocínio, reivindicam o direito da população, mas quero fazer um compromisso aqui hoje com o senhor, caso essa água não venha chegar na casa do patrocinense com água de qualidade, nós também vamos estar reivindicando o direito da população. E sabemos que essa taxa que foi levantada na sociedade, na população, no cidadão patrocinense, ela não procede. Nós estamos fazendo uma correção de 25%, coisa que não foi feita nos últimos anos, que dá a real informação de 16,5%. Então é isso que nós temos para falar hoje com a população. Eu tenho certeza que cada um desses vereadores aqui tem um compromisso com a população de patrocínio e hoje está firmando um compromisso com essa população em questão à qualidade de água que vai chegar na casa. Cada cidadão tem que ter em vista que se não tiver investimento dentro do Daepa hoje, o Daepa não tem o dinheiro para se auto-sustentar em questão de qualidade para toda a nossa população. Então, por esse motivo, nós estamos aqui transferindo essa questão de compromisso para a nossa população patrocinense. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Antônio, Valtinho, quer falar? Só um minutinho, só para colocar aqui, eu fiz uma colocação mais cedo, Valtinho, nós vamos ver daqui a pouco, acredito que em nove, dez meses, começar a cobrança do pedágio daqui para Uberlândia. Ou seja, a rodovia foi privatizada, patrocínio Uberlândia e patrocínio perdiz, na 452, foi privatizada também. Então, ninguém quer pagar pedágio, sabe? Ninguém tem gosto de pagar, mas quer rodar numa rodovia boa. E eu faço a mesma analogia, para que nós tenhamos essa qualidade, para que nós tenhamos e mantemos o Tarepa em condição de servir a água com qualidade, nós precisamos de investir, precisamos realmente capitalizá-lo. Só para esclarecer mais uma vez, eu quero não estar aqui presente o vereador Salit, mas nós agradecemos e muito me estranhou os outros dois vereadores da nossa base que não votaram conosco, mas eu posso dizer aqui, viu, Cardão, que nós estávamos aqui e vocês juntos quando nós explicamos e que todos nós tiveram a quiescência de acompanhar o governo, não manifestaram, até porque eu jamais mandaria um projeto de lei que fosse para causar qualquer desgraça. Eu acho que a população tem que entender que o papel do gestor é fazer gestão séria, não é fazer gestão política. Boa tarde, prefeito, senhores vereadores, nosso presidente da Câmara, a imprensa, prefeito, o da EPA, hoje, principalmente nos bairros, quando chega a água suja, o subredeiro da EPA nos falou que tem alguns bairros que ainda é cana de ferro. O governo já tem a projeção a essas tropas desse cano de ferro onde chega a água de má qualidade para a população, é uma pergunta que eu estou fazendo. E, como o prefeito citou também, o bairro parte dos pássaros ainda não tem um reservatório. Nós sabemos que o bairro Cruzeiro da Serra recebeu um reservatório, a Matinha recebeu um reservatório, o bairro Nações recebeu um reservatório, o bairro Nações ainda recebe muita água suja ainda, é uma reclamação da população construtora no nosso telefone, das pessoas reclamando, e, provavelmente, esses locais são esses canos de ferro que estão chegando. O governo já tem uma projeção para todos esses canos de ferro? Acho que é importante a pergunta do Valtinho, a colocação dele foi muito importante, foi o que nos motivou aqui, Valtinho, a discutir essa questão parte dos pássaros. Quando foi feito o loteamento, Valtinho, tinha que exigir da empresa que fez o loteamento todo o aparato e, principalmente, a doação para o da EPA dos reservatórios. nós vamos, sim, inclusive, receber cobrança disso ali, dormindo na missa, o cidadão, vou aqui falar o nome, encolhou que lá precisa, realmente, porque tem essa canalização mais antiga e uma das soluções é essa, quando você coloca o negócio e você tem uma decanação mais rápida para poder fazer, servir a água de qualidade. Pode ter certeza, Valtinho, que todos esses recursos, a partir desse momento, são recursos que nós vamos aplicar, faz questão de prestar contas pelo da EPA aqui de todos esses recursos que vão ser arrecadados. E, ressaltando, que quase 60%, ou seja, 16.700 contribuintes de água estão hoje no da EPA com pouco mais de R$ 40,00 na sua conta. E menos de 370 pessoas pagam mais de R$ 300,00 na conta de água. Então, é uma informação importante, se não diz agradecer, deixe a imprensa, você quer falar também? Passar aqui para o Carlinhos também, depois nós ouvemos as perguntas, se houver. Bom dia, prefeito, bom dia, colega, a imprensa, muito bom receber a imprensa aqui hoje, porque a gente se floresceu em alguns pontos, porque ficou muito mais parecido em algumas coisas, se floresceu que a gente estava taxando a população de uma taxa muito rara. Isso é muito longe, eu moro na cidade de Patrocínio, nós temos que trabalhar com a coisa real, nós não podemos ficar jogando a população com os vereadores por causa de coisa política e queira. Eu acho que a cidade tem que ter que ser trabalhada com honestidade. Eu, todo mundo conhece a minha origem aqui, eu sou de bairro, de pessoas simples e vim de lá. Acho que as pessoas estão achando, eu estou querendo taxar eles pela cobrança muito cara, muito pelo contrário. Quando o prefeito reuniu com a gente, eu vi necessário, porque quantas pessoas me ligam com a rede esgoda, o tupido, que a rede esgoda está andando no bairro da toda banda, a rede esgoda está andando no fundo do Serra Negra, enfim, é necessário a gente colocar essa parte porque é uma coisa que o da época tem que trabalhar mais e precisa de um investimento. Sem investimento não tinha posição. Então, o que adianta a pessoa não cobrar se não tem um investimento? Eu acho que nós temos que trabalhar mais transparentes, não podemos ficar jogando as coisas de qualquer maneira. A gente acredita que todos vocês aqui sabem quando o prefeito era amado que pegou essa cidade. Eu estou no meu terceiro mandato, eu estive no mandato junto com ele. Todos sabem que o prefeito Aromarra trabalha e é um cara que compromete com o seu, com o dinheiro no município e com os seus investimentos. Então, nós sempre acreditamos, eu sempre acreditamos no seu trabalho, no seu potencial. Então, é o seguinte, a população tem que dar um tempo de esperar ver se realmente vai ser bom o investimento. Porque esse é um investimento, todo mundo faz um investimento. se a sua casa tiver com a TIA estragada, você tem que fazer o investimento. Então, nós estamos fazendo investimento também para nós. É ruim se privatizar uma tarefa desse aí que é complicado para que melhor hoje podamos fazer alguma coisa. Então, é isso aí, população. Quero que vocês entendam o que a gente está fazendo. O investimento é para melhoria, não é para pior. Assim, o prefeito garantiu também, né, prefeito, se no determinado tempo não tiver valorizado a água, se tiver toda a sua e se o esgoto tiver da maneira que todos reclamam aí, tanto da Eneste, tanto do Serra Negro, muito bem, vai bater nas suas casas. Eu tenho certeza que o prefeito vai revogar essa lei, vai votar de novo a 50%, é o que o prefeito fez com nós, vereadores, aqui, e contigo foi o que foi por isso. Só para colocar isso que é importante o Cardão colocar, nós tínhamos 70%, né, Cardão, da taxa de esgoto na gestão passada, inclusive com outros vereadores que lá estavam. Nós assumimos o compromisso, durante algum tempo reduzimos para 50% e agora tivemos que fazer essa mudança realmente desse investimento. Podem ter certeza que se nós tivermos um resultado, nós permanecemos. E se também tivermos sobra de caixa, Cardão, e conseguirmos, como eu disse, da mesma maneira que em 2020 nós conseguimos voltar para 50%, isso não significa que no futuro próximo a gente não possa voltar de novo. Ao contrário, pode voltar sim na medida que o da EPA tiver condições de melhorar o serviço e ampliar esse... Vou passar aqui só para ter o Margari de um momento, depois a gente encerra com você. Boa tarde a todos. Só para poder estar esclarecendo aqui também a importância desse esclarecimento da nossa população. Sabemos que há de suma importância na nossa casa e é prioritário. sabemos das dificuldades do Tapaio hoje e todos nós aqui podemos observar como estão as redes sociais na cobrança de quando uma instituição foi privatizada. Todo mundo observa isso. A tendência nossa hoje não é a privatização do Tapaio. E sim fazer essa correção porque no meu celular como um dos demais vereadores toda hora estamos recebendo reclamação de água turva, de água suja. A nossa cobrança aqui, a nossa demanda para o prefeito foi para que pudesse melhorar. Exatamente isso. Sabemos que os nossos bairros necessitam do reservatório maior para que essa água possa decantar e ela chegue com qualidade boa para toda a nossa população para o próximo mês. Jamais poderíamos aqui deixar de esclarecer a nossa população a respeito disso. E não vim aqui para poder distorcer o que está sendo falado. O esgoto, a taxa que já havia sido aplicada na pandemia era exatamente os 70% e hoje houve o retorno em cima disso. O prefeito explanou aqui em cima da conta de água os 16,66% para o que realmente vai vir. Para que a gente possa ter uma água de qualidade, para que a gente possa ter um esgoto em bom estado de funcionamento. Isso é um trabalho que a gente tem feito trabalhando em forceria com a nossa administração que tem procurado e zelado em trazer o melhor para a nossa população. Não estamos aqui para buscar e aí vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto